No tag de volta! E galera, dessa vez, sim, vamos falar de Douglas Costa, vamos falar de Rafael Carioca e vamos falar da grande surpresa que o Grêmio prepara para a semana que vem, de uma contratação de um atacante que possivelmente será anunciado. É o Douglas Costa? Quem será este jogador? Mas antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Se vocês não baixaram ainda, o link está na descrição, baixa aí que é tanto para Android como para iOS e iPhone e lá vocês conseguem assistir os jogos da Bundesliga, que é a liga alemã, e da Ligue 1, que é a liga francesa. Baixa aí que nesse aplicativo vocês conseguem ver notícias e acompanhar os jogos e também tabelas de qualquer campeonato de futebol. OneFootball, link na descrição, de graça. Então, gurizada, vamos falar então sobre Douglas Costa, Rafael Carioca, a grande surpresa do Grêmio. Vamos falar porque temos novidades, temos informação rolando quentíssima sobre essas possibilidades de vinda para o Grêmio. Mas galera, também eu quero deixar para vocês aqui, mano, muito obrigado a todo mundo que está me seguindo lá no Instagram. Lembrando que eu trago às vezes conteúdo exclusivo lá no Instagram, que é MarlonNTG. Então, me segue lá, mano. MarlonNTG está quase batendo os 10 mil seguidores. Provavelmente hoje a gente consiga bater os 10 mil seguidores. E por que é muito importante? Porque eu consigo, além de trazer aí conteúdos exclusivos no Instagram e conversar com vocês, eu ainda coloco os vídeos lá de antemão, quando sair, para vocês só arrastar para cima e chegar aqui. Beleza? Então, me segue lá, MarlonNTG. O link também vai estar na descrição. Por isso, sem mais delongas, deixa eu dar uma conversada com vocês aqui sobre essas duas situações, beleza? Primeiramente, Douglas Costa, então. Ele fez mais uma live hoje no seu Instagram. E a notícia não é muito boa, tá, gurizada? Seguinte, Douglas Costa, sim, é um jogador que o Grêmio tem negociação, tem conversas, tenta, né, contratar esse jogador, mas não é esta a surpresa que será anunciada pelo Grêmio na semana que vem. Não é o jogador que está contratado. Infelizmente, não é ele. Na live que ele fez hoje, ele falou o seguinte, galera, que ele não é a surpresa que o Renato Portaluppi prometeu, ele não é de fato esse jogador. E ainda falou que ele possui um ano e três meses de contrato lá na Europa, na Juventus, né? Então, cara, a possibilidade dele não vir começa a virar realidade. Onde a gente já havia, né, falado aqui nos vídeos que o Douglas Costa era o mais remoto, o mais difícil de vir. Tem a possibilidade? Existe uma porcentagem? Sim, ainda existe. Tem o lance de parceiros entrarem para tentar investir no Grêmio, no Douglas Costa, mas, de fato, é um jogador muito caro, que tem ainda alto nível na Europa, e não é esse o jogador que o Grêmio contratou, de fato, não é essa a grande surpresa. Mas, poderá ser um jogador que o Grêmio vai contratar mais para frente, ou ainda esteja negociando. Mas, de fato, agora não é este o jogador, beleza? Douglas Costa já deixou isso bem claro, e também o Carlos Amodeu, do Grêmio, né? O CEO do Grêmio, que virou também agora diretor executivo de futebol do Grêmio, já havia dito que os valores são muito altos e tudo mais. Isso antes de entrar os parceiros que gostariam, né, de investir em Douglas Costa. Então, até então, o futebol vai mudando, né, galera? É muito rápido as informações, então, no momento, a informação é essa. Cara, pode ser que amanhã estore uma notícia que, pum, Douglas Costa contratado pelo Grêmio. Hoje, agora, enquanto eu estou gravando o vídeo, os parceiros entraram em contato com o Grêmio, que, bah, vamos investir mais, vamos tentar trazer esse garoto agora. Agora, garoto, já tem 30 anos, né? Mas, enfim, é como eu digo, é muito dinâmico, Gurizada. Então, agora, a informação é essa. Douglas Costa tem um ano e três meses lá na Europa, lá na Juventus. Não é ele o jogador que o Renato Partalupe falou que seria a grande surpresa. O nome dessa grande surpresa, vou falar no final, o quem poderá ser, tá? Mas, antes, vamos falar do Rafael Carioca. Esse, sim, tem uma grande possibilidade de vir, Gurizada. É o mais cotado para vir. Ele está fazendo forças para vir e o Grêmio também. Quem está aí complicando a situação é o próprio time, o do Tigres do México, tá? Em contrapartida a isso, eu quero dizer para vocês que Rafael Carioca viria mesmo com o Douglas Costa ou sem o Douglas Costa, tá? Só para deixar claro. E ele vindo, o Douglas Costa teria mais aí a vontade, né? Mais justificativas para ele conseguir vir para o Grêmio. Porque a gente sabe que o Douglas Costa, além de, cara, já estar na Europa ganhando o que ele ganha, ter contrato, Ele não ia largar para vir para o Grêmio, sendo que, cara, ele vai ser o único do time, a única peça e tudo mais. Então, o Rafael Carioca vindo já dá um up, né, mano? Já dá aquele incentivo. E lembrando, já está tudo apalavrado com o Grêmio. O Rafael Carioca e o Grêmio teriam aí botado na mesa e assinado, assinado não, né, conversado, Um contrato de 3 anos e de 700 mil reais mensais. E aquela, para pagar para o Tigres, né, o passe do jogador, que era de 5 milhões de dólares, E o Grêmio está querendo pagar 4. E é esse o entrave. Parece que o Grêmio estava querendo, cara, o Romildo batendo o pé, Que tem que ser os 4 milhões de dólares e o Tigres, não, queremos os 5. E está nesse entrave, cara, está nesse entrave. Mas, mas, se tudo se encaminhar pelo que eu recebi, pelas informações que eu recebi, O Grêmio vai chegar com os 5 milhões de dólares, sim. E aí o Tigres não vai ter o que fazer, vai chegar no acordo e Rafael Carioca será do Grêmio. Então, esse jogador, cara, está muito, muito próximo do Grêmio. Rafael Carioca é o mais próximo. Tá, Marlon. E quem é o jogador, surpresa, que o Grêmio vai apresentar na semana que vem, que o Renato falou. Então, galera, não é o Douglas Costa. É um atacante e haviam conversado, circulado, sobre o nome de Matheus Babi. Mas não, galera. Não deve ser esse jogador, porque o Grêmio prometeu um jogador de nível mundial. E este jogador deve ser Roger Guedes. É nível mundial, cara. O cara estava na China. É um jogador brilhante, jogador novo. E que a gente já trouxe aqui, que o Renato mesmo pediu por ele. E o Renato mesmo fez o anúncio, né, de que vai vir notícias boas, uma surpresa boa para o torcedor na semana que vem. E, cara, tudo indica que é ele, Roger Guedes. Mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer de fato. Esses três nomes, galera. Se vier dois, eu já fico muito contente. Mas muito contente mesmo. Quero a opinião de vocês aqui nos comentários. E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram. Vou esperar vocês lá, hein. Estamos com 9.885 seguidores. Menos de 200 aí, cara, para chegar nos 10 mil. Beleza? Me segue lá. Marlon NTG. Beleza? Ah, e se vocês puderem, mano, também, reposta. Reposta no story aí, que eu vou repostar todo, todo, todos que postarem o story. Que daí o negócio vai ficar bom, beleza? Forte abraço. Se inscreve no canal também. Falou e fui.